Música Xero meu povo, boa noite pra todo mundo, eu começo com imagens do incêndio num shopping no centro de Goiânia, imagem na tela por favor, imagens gravadas, mas a gente tem agora ao vivo a repórter Rivana Oliveira no local, Rivana, como é que tá a situação aí neste momento? Boa noite.